Tchururururu 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 Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Enxerguei Que agora Estou melhor Você é a escada Na minha subida Você é o amor Na minha vida É o meu abrir de olhos No amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que a te encalou Você é a tradução do que é o amor E a dor E a dor Você é o amor Você é o amor Tchururururu Tchururururu Tchurururu Quando me perdi Você apareceu E fazendo rir o que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha chupira Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha chupira Você é o amor da minha vida Eu me abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esperança Você é a espera da minha chupira Você é a espera da janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois venho bem aqui Você é a escada da minha chupira Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Sozinho enxerguei E agora sou feliz E agora estou melhor Você é a escada da minha chupira Você é o amor da minha vida Quando eu abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Verdade que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe A noite tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Do que é o amor